Muito bem gente, os erros que as atendentes da seguradora cometem O segurado pediu uma assistência um dia anterior Não resolveu o problema, porque precisa de um maquinário pesado Pediu uma outra assistência com o mesmo problema Aí o seguro mandou o mesmo prestador É difícil, não é só Eita Deus do céu, um entupimento precisa de maquinário Já está relatado no checklist Mas manda outro com os maquinários pequenos É demais, não é só